200 crianças participam nas atividades rurais numa quinta em Ponte de Lima. São oficinas de verão dedicadas a trabalho no campo, onde as crianças aprendem um pouco de tudo, em particular, por exemplo, a viver com os animais em natureza. Se achar a terra, limpar a horta, semear os campos ou tratar dos animais. Umas férias dedicadas ao mundo rural e aos trabalhos agrícolas, que segundo os participantes, são fantásticas. Estou a achar que isto é fantástico, já tinha que gastar o ano passado e vou continuar a estar. É fantástico. Acho isto muito divertido e como tenho aqui amigos meus, também devo brincar com eles e vir para cá. Se não estivesse aqui, onde é que estarias? Em casa. Todinha? Não. Oi. Oi, então estava no hospital com a minha mãe no trabalho. É muito mais divertido estar aqui. É. Os trabalhos no campo ocupam grande parte deste programa de férias. Deixam árvores plantadas e muitas histórias para contar. Temos aqui a zona dos estábulos, onde eles essencialmente realizam atividades com os cavalos. Depois também já fazem atividades com as ovelhas, nomeadamente a tesquia das ovelhas. É uma atividade que eles gostam de fazer. Depois temos a horta, onde dinamizamos diversos projetos ao longo do ano. As 200 crianças que participam nas oficinas de verão da Quinta de Penteeiros trabalham em grupo, sempre ao ar livre, o que dá resultados muito positivos no fim das férias. Eles desenvolvem muito o espírito de equipa e de trabalho e fazem aqui grandes amizades de uns anos para os outros. Nós notamos que eles têm mais independência e que adquiriram novas competências. E quando voltam, nos anos seguintes ou nas oficinas seguintes, nós notamos que eles estão mais autónomos e já realizam muitas atividades sozinhos. Atenção, atenção, atenção.